Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente o vídeo mais esperado do ano, né? Todo mundo sempre pergunta como está o Monza, como está o Monza. Então aí está o Monza. Como está o Monza no dia 1º de maio de 2019? Tem aproximadamente um ano que eu fiz o último vídeo dele. Tem mais de um ano que eu não lavava o carro, não dava mais geral nele. Aí hoje eu peguei e dei um talento nele, dei uma caprichada aí, para poder gravar um vídeo para vocês aí. Eu fiz o vídeo também, mostrando toda a limpeza que eu fiz nele. Eu só não sei se ele vai sair antes ou depois. E o desse daqui. Então aí está ele pessoal. O Monza está exatamente igual do último vídeo que eu fiz. Não mudou absolutamente nada. Por dentro, ainda continua solto. Aqui o... Esse negócio na caixinha de som, dos dois lados, está solto. O pessoal me fala, arranca isso e coloca o negocinho original. Eu não vou arrancar porque eu gosto. Quando está com o rádio, fica um somzinho legal. O rádio eu tirei em 2016, quando eu comprei o Focus e acabei nem colocando o outro aí. Mas enfim, eu preciso fixar essas caixinhas. Eu preciso ligar a trava elétrica daquela porta que está desligada. Eu tenho que organizar a fiação. Está vendo que tem fio aqui, que está cortado. Então não adianta eu prender isso daqui com a fiação para arrumar. É que eu preciso ligar o desembaçador traseiro. Eu preciso trocar isso daqui. Eu já comprei um novo. Mas para eu trocar isso daqui com o cabo de aço novo, eu preciso antes fixar isso daqui bem direitinho. Não adianta pegar e simplesmente colocar desse jeito aí. Os bancos dele, eu preciso fazer um enchimento. O traseiro não. O traseiro está em perfeito estado. Mas os bancos dianteiros, eu quero fazer um enchimento. Ele está... Aqui está no ferro. E assim, eu não vou mandar fazer um enchimento em qualquer lugar, tá? Eu quero mandar futuramente naquele tapeceiro no Wilson, né? Que o Wilson é um tapeceiro do saudoso LCD, que fazia os monzas do LCD. Para poder fazer um trabalho de extrema qualidade, tá? E não fazer um trabalho de qualquer jeito. Aqui o painel dele está... Já mostrei vídeo da manutenção. Eu rodo muito pouco com o carro, tá vendo? Desde a que eu fiz a manutenção do painel, eu rodei até agora só 57 quilômetros com o carro. Eu rodo realmente muito, muito pouco. Uma outra coisa que me incomoda, mas não há muito o que fazer, é referente a esse espaço aqui, ó. Tem dos dois lados. Isso daqui, infelizmente, tinha caído o veludo, né? O veludo estava todo solto. E quando eu mandei recolar o veludo, não sei se a peça empenou, encolheu, o que aconteceu. Que aí ficou esse vão, né? Mas aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer para solucionar. Bom, aí o cofre do motor. Também dei uma tirada de poeira aí no vídeo que eu fiz na limpeza do Monza. Aqui na parte do cofre, eu tenho que, com manutenção preventiva, trocar o líquido... O líquido não, aqui, o fluido de freio. Eu preciso substituir o fluido de arrefecimento. Eu preciso trocar óleo. Eu preciso trocar a correia dentada. Assim, tem uma série de detalhes aí que eu preciso fazer no carro, né? E eu vou fazer, só está me faltando realmente tempo. A correia dentada, se eu não me engano, já tem quatro anos que eu a coloquei. Foi quando eu dei partida no Monza. Eu preciso dar uma olhada, procurar o vídeo. Mas se não tem quatro anos, está muito próximo disso. Ou para menos, ou até para mais. Outra coisa, pessoal, que eu tenho que fazer no Velho Monza, é trocar o escapamento. O escapamento está todo danificado. Preciso arrumar também essa tampinha aqui, né? Que ela está para dentro. Vou colocar um calçozinho aí nela. E mais alguns pequenos detalhes aí. Esse pneu aqui, por exemplo, eu preciso trocar. Mas eu só vou trocar esse pneu quando eu puder colocar os quatro na medida original. Falta colocar antena elétrica. Enfim, tem uma série de detalhezinhos para fazer. Tem que ligar aqui a solenoide aqui de abertura do porta-malas. O desembaçador traseiro. Então, tem algumas coisinhas elétricas aí que precisam serem feitas, né? Mas aos poucos, a gente vai fazendo. Minha intenção já era ter feito tudo isso. Mas... A falta de tempo aí acaba... Acaba sempre deixando para depois. O outro item que eu também preciso dar um jeito aqui no Monza. Agora que eu vou mexer o negócio de correr dentada, fazer troca de olhos, essas coisas. Eu preciso dar uma revisada no carburador. Pode ver que eu estou andando aqui agora com o afogador um pouquinho puxado. Porque ele não está segurando a lenta. Mas de resto, tudo tranquilo. É sempre um grande conforto, um grande prazer dirigir um Monza. É muito, muito gostoso mesmo, né? Não tem nem comparação com esses carros atuais, com esses carros modernos. Eu sou muito sincero em falar que eu não tenho a menor vontade de ter um desses carros modernos, né? Atuais aí de plástico. No meu dia a dia, eu ando de moto. Quando eu tenho que sair com a família, ou eu uso o Focus ou então o carro da minha mulher. E aí está tudo certo. Não vejo necessidade de eu ter um carro de plástico, nada. Prazer em pilotar um carro antigo é uma coisa assim indescritível, né? Até essas coisinhas bobas, que nem agora. Que ele está com o... Não está segurando marcha lenta, né? Então, pô, eu sei que eu vou pegar, eu vou dar uma mexidinha ali no carburador e tal. Vai melhorar, vai ficar legal. Agora, se é um carro de plástico, você já vai ter que ir logo no corpo de borboleta, no atuador de marcha lenta, né? Perde um pouco, no meu ponto de vista, o encanto, né? Todo esse funcionamento mecânico aí. Mas o mozão tem muita saúde, ó. Você pisa, ele responde. O carro é muito prazeroso, realmente. O carro é muito prazeroso, realmente. O carro é muito prazeroso, realmente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.